E aí, pessoal, tudo bem? E hoje eu tô aqui gravando com o meu amigo Michael Santini. Olá, prazer, eu sou Suzana Vieira. Oh, agora fala a verdade, rapaz. Eu já tô hipnotizado, é brincadeira. Não, mas eu não vou hipnotizar ele hoje, não. Não, antes, deixa eu falar, o Michael... Não vai. Muito obrigado, seu pessoal, querido. Não, Michael, vem cá, mano. Eu vim aqui. Não, mas tem... Eu trouxe numa hamburgueria, eu cheguei a ganhar um hambúrguer, um hambúrguer, um hipnotizado. É. Você me fala o número da mega cena, qualquer coisa, homem. Você não faz mágica? Michael, Michael, hoje tem coisa mais interessante, mais excitante pra mostrar pra você aqui daqui a pouquinho. Meu namorado tá limpo, você também vem com bof aqui, eu vou passar vergonha. Pode ficar tranquilo, não tem bof, não. E o Michael, além de ser um artista incrível, ele tem uma luz, uma energia que contagia todo mundo. E foi por isso que eu resolvi convidar o Michael pra poder gravar aqui pra mim. Ah, para! Verdade, Michael, verdade. Michael, hoje a sua intuição vai ser testada. E eu sinceramente espero, eu realmente espero que tudo dê certo. Porque se não der, a gente pode ter problemas sérios. Será que vai dar certo, Michael? Gente, olha, eu já tô sem esse problema na vida, pelo amor de Deus, não me cria mais um moço, por favor, se eu te peço isso. Bom, vamos ver se vai dar certo. Fiquem de olho. Então, como eu falei antes, eu tô aqui pra fazer um teste com você, tá legal? Então, deixa eu te mostrar o que eu trouxe pra gente fazer esse teste. Dinheiro. Não, não é dinheiro. Eu tenho aqui quatro bases de madeira. Basezinhas de madeira, de madeira, base de madeira. E aqui eu tenho um prego. Verifica se o prego é de verdade ou não. Obrigado pelo convite, tchau, tchau. Calma, é de verdade? É de verdade. Eu até apontei mais ele aqui, tá vendo? É realmente de verdade. Maravilhoso. Então, o que eu vou fazer? Já já você vai entender. Aqui eu tenho quatro copos. Você já vai entender também como esses copos vão entrar aqui, nesse número, tá legal? Tá. Eu vou pegar esse prego aqui, vou colocar embaixo de uma das bases e vai ficar assim. Elas têm mais ou menos o mesmo peso pra não dar diferença na hora que a gente for mexer no copo. Tá. Bom, eu quero que você faça o seguinte. Pega os copos, pode olhar. Mano, eu te amo, Gabriel, eu te amo. Se der tudo errado. Calma. Então, preste atenção, eu vou virar... A minha senha do Facebook é... Brincadeira, deixa eu te contar. Eu vou virar e você vai cobrir o copo que você quiser, você vai cobrir as quatro bases, colocando assim, tá legal? Um em cima de cada base. Tá. Tá ok? Pode ir, não quero olhar. Mas eu só tenho que cobrir? Só cobrir. Mas vai ficar na mesma ordem ou eu mudo? Não, 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 pode mudar. Você pode pegar esse, colocar aqui. Primeiro você vai só cobrir. Tá. A primeira pasta é só cobrir. Cobre. Cobrindo, eu não quero olhar nada. Cobriu? Cobri. Perfeito. Por que eu olhei pra lá? Porque é pra evitar qualquer tipo de marcação. Ah, tem uma marcação nesse copo, não tem? Ah, entendi. Embaralha. Agora eu vou virar, você vai misturar os copos. Mistura. Tá. Coloca eles em posições diferentes. Ok? Foi? Ótimo. Nesse momento eu já não sei onde está o prego, concorda? Não sei. Não sei, porque eu virei pra lá, você embaralhou. Tá aqui. Não tá não. Mas, 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 isso não tem graça. O que que não tem graça? O que? Não tem graça. Só eu não sabia onde está o prego. Eu também não sei, eu me perdi. Não, mas você vai se perder mais ainda, porque agora eu quero que você olhe pra lá, realmente, olhe pra lá, não pode olhar mais. Eu vou virar e vou misturar os copos, tá legal? Vira, olha pra lá. Isso. Agora eu tô misturando e você não vai saber onde está o copo. Pode virar pra cá. Legal. Agora, nesse momento eu não sei onde está o prego, você não sabe onde está o prego, ninguém sabe. Só que, no momento que você virou pra lá, de repente eu olhei, alguma coisa, pra confirmar e realmente ninguém ter dúvida, eu quero que você dê mais uma embaralhada, mas não olha onde está o prego, tá legal? Tá. Dá mais uma embaralhadinha. Virei. Perfeito. Ok? Ótimo. Eu não quero nem encostar, coloca eles certinhos, alinhados um do lado do outro. Isso. Eu não quero encostar pra ninguém dizer que é o peso, que eu tô sentindo o peso dos copos, nem nada. Você sabe realmente onde está o prego? Não. Eu também não sei. Realmente, legitimamente, eu não sei onde está o prego. E agora eu preciso que você use a tua intenção, tá legal? Olha pra mim. Agora é um momento um pouco mais sério mesmo. Realmente, preciso, é. Tenta se concentrar, porque é importante. Só olha pra mim, não fecha os olhos não. Respira fundo. Solta o ar. Respira fundo. Solta o ar. Perfeito, Michael. Estica com a mão direita. Assim, mais ou menos. Usa a tua intuição. Realmente usa. Coloca ela assim, mais ou menos, em cima do copo. Ótimo. Usa a tua intuição. Segura assim o copo. Você acha, Michael, que o prego está embaixo desse copo? Sim ou não? Não. 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 Mas falei que você tinha usado. Eu falei que você tinha usado. Eu estou com muito medo. Calma. É tudo uma questão de intuição. Calma, Michael. É tudo uma questão de intuição. Eu falei com você, Michael. Gente, eu estou com um problema. Calma. Calma. Está suando? É normal. Tocou na mão. A última prega que eu tinha. Estava aguardando para os casamentos aéreos. Estorou. Meu Deus. Calma, Michael. Estica a tua mão direita. Tem realmente... Não, não treme. Me dá a tua mão. Realmente se concentra. Eu não tenho mais. Não quero mais. Eu quero que você se concentre e só pense. Realmente pense. Vai doer. Calma. Eu quero que você só pense. Michael, você acha? O que você realmente acha? Eu não acho nada. Calma. Eu acho que eles podem parar de ver esse vídeo aqui. Você acha que está aqui? Sim ou não? Eu não vou nem apertar dessa vez, não. Você acha que está aqui? Ah, não vai apertar! Você acha que está aqui? Sim ou não? Eu não consigo pensar em nada. Espera aí. O que você acha? Usa a tua intuição. Eu acho que está... Eu tenho que achar que está. Porque daí se eu falar... Mas a gente vai continuar. Se te ver, já vai furar a tua mão. Ou não, não sei. Calma, Michael. Você acha que está aqui? Sim ou não? Seja honesto. O que o teu coração está dizendo? Parece também. Que eu preciso de papéis de eles. Você acha que está ou não, Michael? Sim ou não? Acho que não. Gostei que você concentrou, pensou e... Olha aí. Impressionante, Michael. Não está aqui. Só que agora, Michael... Agora a gente tem... 50% e 50%. Olha só. Michael, eu não quero pegar nos copos. Coloca os dois mais ou menos aqui no meio. Sem levantar, por favor. Só trazendo para cá, assim. Isso. Me dá suas duas mãos, Michael. Eu acho que está na direita. Você acha que está na direita, Michael? Tranquilo. Se você acha que está na direita... Eu aperto a esquerda e mostro que não está aqui. Não, então agora a gente não precisa apertar. Claro que não. Nada como usar a intuição bem. Não errei quando eu te convidei. Muito obrigado, Michael. Parabéns pela intuição. É isso aí, pessoal. Está vendo só? Eu sabia a cara dele. Está nervoso, cara? Está calmo. Está calmo. Bom, vale a pena clicar. Clica no rosto do Michael e cola com ele no canal dele. Galera, vocês não vão se aprender. Vocês não vão se arrepender. Esse pouquinho aqui que vocês viram, vocês viram como é que o Michael é divertido e realmente passa esse mês de legal. Então cola no rosto dele que com certeza vocês não vão se arrepender. Eu quero agradecer o convite, a vergonha que eu passei, o medo. Agora acho que eu vou para o proctologista. Ele não é o meu problema. Gente, muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Essa pessoa maravilhosa que trouxe esse momento muito de amor para o meu canal hoje é o Valentim. Vai lá ver mais truques do canal dele, tá? Ele é o ilusionista de mão cheia ou mão pregada. Quando você escolhe, tá, meu amor? Um beijo, se inscreve, deixa like. Rede social está tudo aqui embaixo. Vai, segue a gente no metrô onde você vê. Vai, meu amor. Totalmente duro, Michael. Teu braço agora está duro. Você tem os ossos do Wolverine. Nada, nem ninguém é mais forte do que você. Michael não existe. A partir desse momento, você vai conversar comigo normalmente e o seu nome vai ser Madonna. Atenção. Um, dois, três. Abre os olhos, está cortado. Qual que é teu nome? Madonna. Não, não entendi qual é. Tudo bom, Madonna? Eu sou o Valentim. Você está feliz de participar aqui comigo? Aham. Toda vez que eu bater palmas assim você vai sentir uma pinicada na bunda, Michael. E você vai dar um pulinho na cadeira. Você não sabe por quê. Mas você vai sentir uma pinicada na bunda toda vez que eu bater palmas assim você vai sentir uma pinicada e você vai dar um pulinho na cadeira sem entender por quê. Não, você... O que foi? Está tranquilo? Está tranquilo? O que foi, cara? Não foi, estou apretando. Está legal? O que foi, cara? Vamos fazer o seguinte? Vamos fingir que hoje é meu aniversário. Vamos todo mundo. Parabéns para você. É a saudade. É a saudade.